Olha que os números de casos da Dengue aumentaram, todo mundo sabe, né? E aí, você sabia do seguinte? 80% dos focos que são encontrados, no geral, pelos agentes estão nas casas. É isso mesmo, em residências. Não é lá naquele lote baldio, naquele lote cheio de lixo. Ah, aquele vizinho que tem aquele tanto de entulho naquele lixão, naquela oficina, naquela empresa. Não, casa, gente. Os agentes intensificaram as visitas. E a gente vai conversar agora com a Camila Rodrigues, que traz mais informações a respeito disso. Camila, isso significa o quê? Que as pessoas não estão cuidando do próprio quintal, até mesmo de dentro ali de casa. Bom dia para você. Exatamente, Manu. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Outra dificuldade também desse agente de endemias é que, às vezes, vistoriando a mesma casa, dois, três dias depois, encontra ainda foco do mosquito Aedes aegypti nessas residências. Então, por isso que é muito importante a participação da população. Justamente como você trouxe o dado aí, 80% dos criadores está dentro de casa dessa doença, que é totalmente prevenível, né? E que, claro, depende das ações do poder público, mas da nossa ação também. Para a gente acender aí esse alerta para esse pessoal de casa que ainda não entendeu a complexidade que a gente está vivendo hoje, essa epidemia de dengue, nós já temos 36 mortes em Goiás por causa da dengue. Esse número, esses cinco primeiros meses de 2022, já é maior do que o número registrado em todo o ano de 2021, quando 33 pessoas perderam a vida. Então, para a gente ter essa consciência de que esses cinco primeiros meses de 2022 já está mais tenso, mais complicado, precisa de mais alerta aí do que todo o ano de 2021. Nós estamos exatamente em Aparecida de Goiânia, que é a segunda cidade com o maior número de focos de casos da dengue. Hoje já são 12 mil casos notificados. A gente vai conversar, inclusive, sobre essas ações que foram intensificadas justamente para evitar que mais casos sejam registrados, que mais mortes aconteçam com o Flávio, que é coordenador interino agora da Vigilância Ambiental. Explica para a gente, Flávio, quais são os números. Vamos fazer um panorama primeiro para o pessoal de casa. Quais são os números hoje de Aparecida de Goiânia? Bom dia para você. Bom dia a todos. Hoje nós estamos com 12 mil casos notificados, 10 mil confirmados, 5 óbitos e 12 investigação. Então, assim, o trabalho não para. A gente pede ajuda à população que tire seus 5, 10 minutos, uma vez por semana. Faça a vistoria no seu quintal. Como é que pode ser feita essa vistoria? Flávio, vamos dar uma dica aí para o pessoal de casa. Olha, esses vasinhos de planta, o que é que pode acumular? Até tampinha de garrafa, né, Manoel? A gente já mostrou, inclusive, lixo que é descartado de forma irregular. Tampinha de garrafa, um plástico ali, ele pode servir aí de criador. Sem dúvida. Plástico, aquelas vasilhas que acumulam água para ser usada novamente, pneu. Então, uma tampa de garrafa serve como criador do mosquito. Agora, vocês intensificaram também com a questão do recolhimento de pneus, fazendo uma ação preventiva, ou seja, passando, né, nesse estabelecimento, nessas oficinas, já recolhendo esse pneu para que ele não seja descartado de forma irregular. É, esse trabalho, ele é feito diariamente, né? A gente tem duas equipes com caminhão recolhendo esse pneu para que não seja descartado irregularmente. É, porque domingo teve uma grande chuva, né? Se tiver jogado em terreno baldinho esses pneus, certamente vai ter mosquito. A gente agradece muito pelas suas informações, pela sua participação. Como o Flávio disse, o Flávio Alves disse, mano, teve uma chuva, né, de domingo para segunda, na última madrugada. A gente precisa ficar bastante alerta, porque qualquer utensílio, qualquer objeto, já serve aí para acumular água e serve como uma casa perfeita para o mosquito Aedes aegypti, que não transmite só a dengue, mas também a febre chikungunya e a zika, né? Deus me livre, né? Inclusive, a gente já tem casos sendo monitorados de grávidas que foram picadas pelo mosquito e que apresentaram o quadro confirmado de zika, né? Então, a gente tem que cuidar da gente, da nossa família, mas também cuidar do próximo, né? Cuidar do nosso quintal para que o próximo não seja atingido. A gente tem que cuidar da gente, né?